Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Vamos repetir mais uma vez, amém? Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado, diga comigo, aprovado, dessas aflições receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Olhe para duas pessoas que estão do teu lado e falam, hoje Deus te trouxe aqui para aprovar você. Mas diga para ele, mas só é aprovado quem é aprovado primeiro. E resiste até o final. Coloca a sua Bíblia no seu assento, amém? Pegue na mão da pessoa que está do teu lado, vamos estar fazendo uma oração. Quanto mais oração, mais poder. Fecha teus olhos neste momento e vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos, Senhor, mais uma vez aqui, Senhor, na Tua santa e poderosa presença. Senhor, nós já vimos aqui, Senhor, milagres, pessoas adorando o Teu santo e eterno nome. Senhor meu Deus, que a Tua palavra, Pai, possa, Senhor, ser aperfeiçoada aqui nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai repreendendo, Senhor, toda a falta, Senhor, de ligação com a Tua santa e poderosa palavra. Senhor meu Deus, eu te apresento cada pessoa que entrou por essas portas. Senhor meu Deus, aquele que se encontra fraco nessa noite, que o Seu poder possa se aperfeiçoar, Senhor, na fraqueza dessa pessoa. Senhor meu Deus, se entrou alguém aqui, que está passando pelo deserto, pelo tempo da prova. Eu creio, Pai, que já está chegando o dia e a hora do Senhor arrancar essa pessoa desse deserto. Está chegando o dia e a hora do Senhor tirar essa pessoa desta prova. E colocar em um lugar de honra, em colocar em lugar determinado que só o Senhor pode fazer. Começa a orar comigo agora por você, para Deus preparar você nessa noite, para ouvir a santa e poderosa palavra. Senhor, eu acredito, Pai, que ainda neste ano, Senhor, essa pessoa será aprovada. Será mudado de endereço. Será mudado de trabalho. Senhor, subirá um novo pantomá, Senhor, no ministério. Senhor meu Deus, eu te peço, Pai. Começa, Pai, a derrubar todo gigante que se levantou contra a vida dele. Cadê você orando, irmão? Cadê você orando? Começa a orar comigo agora. Espírito Santo de Deus, começa, Pai, a queimar o teu fogo em nossas vidas. Vai, irmão, começa a orar. Eu não vou começar a pregar enquanto ouvi você orando nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa, Pai, agindo aqui nessa noite. Vai queimando, Senhor, todos os espíritos que não te louvam. Vai tirando toda a incredulidade. Senhor, na mente, no coração. Senhor, que a tua palavra possa gerar um impacto grande na vida dessa pessoa. Que a tua santa e poderosa palavra, Pai, possa começar a derrubar barreira. Senhor meu Deus, não é a minha voz porque o Senhor não precisa de mim. É a tua palavra, é teu Espírito Santo que prega. É teu Espírito Santo que fala. Meu Deus, se chegou alguém aqui, Senhor, com espírito de derrota. Que possa sair daqui com espírito de vencedor. Se chegou alguém aqui, enfermo. Que possa sair daqui curado pela tua palavra. Senhor meu Deus, se tem algum casamento que está na beira do divócio. Que o Senhor possa resgatar, restaurar. Vai tirando agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se entrou alguém doente e fraco espiritualmente. Que pela tua palavra, o Senhor possa jorrar como fonte de água. Estou galabaia, calabra, chúria. Que essa ponte possa jorrar. Espírito Santo de Deus, começa a derramar. Já tem alguém que está sentindo aqui o poder da palavra. Já tem alguém aqui que está sendo revestido pela palavra. Já tem alguém aqui que já está entrando no nova dimensão. Ela é pra calabra, a chúria. Se eu fosse você, meu irmão, eu começava a orar. Se eu fosse você, eu começava a entrar nesse campo de guerra agora. Porque o diabo sabe que você é de pé. Você é de pé, meu irmão. Você vai derrubar demônios. Você é de pé. Vai pelejar contra as ordens satânicas. Você é de pé. Não será mais a mesma. Você é de pé. Pastora, ninguém acredita em mim. Não tem problema. Tem um Deus que está dizendo. Eu estou te provando no meio do deserto para te aprovar. Depois que você sair desta aprovação. Você vai sair mais resistente. Não vai ser barreira. Não vai ser guerra. Não vai ser afronta. Não vai ser calúnia. Não vai ser desânimo. Cadê você que está orando? Cadê? Não pare de orar, irmão. Não pare de orar. Vamos orar mais um minuto. Deus está dizendo comigo. Diga para o meu povo orar agora. Diga para a minha igreja orar agora. Porque oração e palavra andam junto. Oração e palavra andam junto. Para você receber um novo direcionamento com Deus. Começa a orar agora. Vai. Eu estou vendo um manto que desce na glória. Eu estou vendo um manto que desce na glória. E esse manto só serve em você. Esta cobertura espiritual só serve em você. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não foi você que me escolheu. Mas foi eu que te escolhi para uma grande obra. Então começa a glorificar a Deus aí agora. Eu já estou vendo o crente chorando. Eu já estou vendo o crente chorando. Porque já dá sentido que o tempo da provação está acabando. Já dá sentido que o tempo da provação está acabando. E o tempo da provação está chegando. Eu não estou falando isso aqui para até mesmo te emocionar. Eu estou trazendo uma palavra revelada. O tempo do deserto está acabando. O tempo da humilhação está acabando. Se prepare porque Deus está me dizendo. Que em poucos dias, em poucos anos. Você vai sair desse endereço. Você vai sair desse trabalho. Deus vai fazer uma coisa nova. Começa a glorificar agora. Começa a orar agora. Ah pastora, estou sendo afrontada. É muito bom. É sinal que o tempo da provação está chegando na tua vida. Ah, o tamanho do teu glória. Será o tamanho da provação que você vai receber. Ah pastora. Mas o fulano vai falar mal de mim se eu gritar. Grita mesmo irmão. É porque só você e Deus sabe o tamanho da prova que você passa. Só Deus sabe o tamanho do deserto. E você como é espiritual já está sentindo. Que Deus já determinou no calendário dele. Na hora exata dele. Que ele vai chamar pelo teu nome. E vai dizer. Servo meu. Receba o prêmio da vitória. 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 Abala a terra agora varão. As muralhas serão abaladas agora. O varão todo de branco está passando aqui. E ele está. Eu não estou nem aí para quem vai falar. Mas ele está com uma bandeira dizendo. Chegou a hora de ser aprovado. Chegou a hora de ser aprovado. Começa pai. A glória de Deus entra nesta casa. Não olha para o teu vizinho. Não olha para a tua vizinha do teu lado aí. A glória de Deus volta para a tua vida agora. Deus está me dizendo. Antes da minha palavra ser ministrada. Eu toco em alguém. Dão línguas novas. Eu renovo de novo. Tem gente que fala que saudade. Deus está dizendo. Para de viver o velho. O que eu tenho para a tua vida é um manto novo. É uma glória nova. É um ministério novo. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. Se você pregava um dia. Deus vai pegar você. Vai colocar uma autoridade para tu pregar mais. Se você subir a um monte. Se prepare que você não vai subir somente um monte. Você vai subir vários montes. E ali Deus vai ter encontro com você. Receba. Se assente glorificando a Deus. Se assente glorificando a Deus. Diga em voz alta. O tempo da aprovação. O tempo da aprovação. Me perdoem. Um, dois, três. O tempo da aprovação. Agora só vocês. Um, dois, três. O que significa aprovação? Provação significa dificuldade. Um tempo difícil. Um tempo de sofrimento. Aonde a nossa fé. Ela é revelada. O tempo da aprovação. Significa o tempo do reconhecimento. O tempo de vitória. O tempo de aplausos. E conquista. A aprovação é a hora que a nossa fé. É revelada. A aprovação revela. Aquilo que está dentro de nós. Na aprovação revela. Se nós somos. Ou não somos. Verdadeiros adoradores. Na aprovação nós reconhecemos quem é e quem não é. Na hora da aprovação nós sabemos quem é os nossos amigos. Na hora da aprovação os falsos amigos são revelados. É aonde você fala e chega. Me encontro sozinha. É na hora da aprovação que o seu caráter é revelado. É na hora da aprovação que se Deus olha para você e diz. Vamos ver se ele é um verdadeiro adorador. Ou somente ele é um visitante na minha obra. Aleluias. A Bíblia diz feliz é o homem. Que persevera na aprovação. Porque depois de ser aprovado. Receberá uma coroa de recompensa. É nesse tema que eu quero pregar aqui hoje. Em poucos minutos. O tempo da aprovação. Toda pessoa que é aprovada. Primeiro ela passa pelo tempo de aprovação. Abraão ele está no meio da sua parentela. No meio da sua aprovação. Deus vai requerer a sua obediência. Porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que o quê? Do que sacrificar. No tempo da aprovação. Deus vai querer a sua obediência. Abraão sai do meio da sua terra. No meio da sua parentela. E vou para onde Senhor? Você vai para onde eu te enviar. Quando Deus escolhe alguém para ser aprovado. Ele não trabalha com multidão. Quando Deus resolve aprovar alguém. Deus ele vai te colocar no meio da prova. Sem amigos. Sem famílias. Sem convidado. Mas vai ser quando você estiver solitário. É onde Deus vai estar te aprovando. Levanta tua mão direita para o céu. Que eu quero liberar uma palavra da tua vida. Deus está dizendo. Você até mesmo percebeu. Que nem um amigo ficou. Você até mesmo percebeu. Que os seus familiares te deixaram. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da sua obediência. Você vai pisar em terra que ninguém pisou antes. Por causa da tua obediência. Eu vou te colocar em lugares que ninguém pisou antes. Pastora, mas minha família não acredita. Pastora, mas meu pai não acredita. Pastora, mas minha mãe não acredita. Mas tem um Deus que está dizendo. Eu te chamo pelo teu nome. Para você deixar o meio. É o meio. Tem gente que está insistindo em um lugar. Tem gente que está insistindo em amizade. Tem gente que está insistindo. Mas é minha mãe. Mas essa mesma mãe não acredita no propósito. Eita, calabra, churribicai. Ai Deus está dizendo. Para mim a promessa ser cumprida. Você vai ter que sair do meio. Do meio daqueles que te afastam do meu propósito. Do meio daquelas amizades que só te corrompem. Se for necessário, mudo de endereço. Mas eu sigo naquilo que Deus me falou. Só é aprovado quem vive na obediência. Diga assim comigo. Só é aprovado quem vive na obediência. Sacode três pessoas que estão do teu lado. Mas sacode com vontade. Sacode com vontade e fala. Deus está querendo a sua obediência. O que é que você tem que deixar? O que é que você tem que deixar e ir embora? O que é que você tem que deixar e ir abandonar? Para de insistir neste emprego que está te levando a desgraça. Para de insistir neste relacionamento que está te levando a pecar. Para de insistir neste negócio sendo que Deus já falou. Eu quero te dar um direcionamento. Assim diz o Senhor. Mais vale a minha obediência. Mais vale a minha obediência. Se me afasta do propósito de Deus, eu não quero. Se me afasta do propósito de Deus, eu não quero. Se me afasta de chegar aonde Deus que eu quero. Eu tiro, eu arranco, mas eu obedeço. Levanta a mão e dá glória, meu irmão. Levanta a mão e dá glória. E no meio da sua obediência, muita gente vai questionar dizendo, está doido. Está com o emprego dos sonhos. Está com a casa dos sonhos. E agora quer abandonar. É porque você sabe aquilo que Deus falou para você. Está na hora de você acreditar naquilo que Deus falou para você. Os outros só serão outros. Mas o que Deus já falou para você é o lugar que vai te determinar aonde Ele quer que você chegue. Tem glória aí, irmão? Glória aí, irmão. No tempo da aprovação. Diga comigo, vai ter zombaria. Fala, levanta tua mão para o outro e fala, mas não tem problema. Cada zombador verá aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Diga, verás aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Ana, ela está chorando porque ela é estéreo. Todo ano era a mesma coisa. Benina afrontada, benina no hebraico significa zombadora. No meio da aprovação vão zombar de você, irmão. Zombar até mesmo de Cristo. Dizendo, ela não era Cristo. Agora não pode nem salvar a si mesmo. Quantos aqui tem sonhos de Deus? Levante a mão. No meio da aprovação vão zombar dos teus sonhos. Vão zombar daquilo que você está querendo seguir. Vai dizer para você, não é de Deus. Cadê o Deus que falou para você? Cadê o Deus que falou que vai cumprir? Cadê o Deus que falou, você está estéreo. Mas assim diz o Senhor. Aquilo que está sendo gerado dentro de você. Não é qualquer um que vai ser gerado. Benina gerou filho. Mas somente Ana gerou profeta. Gerou sacerdote, gerou juiz. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Ana foi para o templo. Diga assim comigo, Ana foi para o lugar certo. Eu posso te dar uma dica para te postar no Facebook e no Instagram. Aquilo que você quer falar. Ana, vejo a porta do teu quarto. E começo a orar para ele. O Eli não entende nada e diz. Mulher, você está bêba. Não Senhor, eu não estou bêba. Eu estou apenas fazendo uma petição. Porque é assim, meu irmão. No tempo da aprovação não vai acreditar naquilo que Deus colocou na tua vida. Ana, começa a receber a aprovação do Senhor. Pode ir para a tua casa, Ana. Que o tempo da humilhação está chegando ao fim. Deus está dizendo para alguém nessa noite. O tempo da humilhação. Ninguém está recebendo, não. O tempo da humilhação está chegando ao fim. Deus me trouxe para te dizer. Tenho tempo de derrota, mas eu tenho tempo de vitória. Tenho tempo de choro, mas tenho tempo de exaltação da parte do Senhor. Depois que Ana gera, Ana canta dizendo. O Senhor é quem tira. É o Senhor que dá vida. Deus levanta os pobres do pó da terra. E tira da miséria. E faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes. Assim diz o Senhor. No tempo da aprovação vão zombar de você. Vão zombar do teu ministério. Vão zombar da tua pregação. Vai falar que Deus não te chamou. Mas assim diz o Senhor. Quando você for aprovado. Vai ver você sentando com aqueles que você... Deus está preocupado com aquele que se humilha. Aquele que se humilha. Aquele que se humilha. Vai ser lembrado por Deus. Deixa quem quiser pensar que o teu sonho morreu. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma graça. Deixa quem quiser. Eu amo quando alguém desacredita de mim. Não é bala de gatilho para voltar para trás. É bala de gatilho para subir para cima. E dizer. Se Deus está me olhando lá embaixo. Pode ter certeza. Que já tem um lugar de honra. 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 Deus vai te fazer entrar em lugares. Que você vai falar como que pode. Eu do recanto da zema. Vivendo isso. Porque só Deus faz. Pega no ombro da pessoa. Estante do teu lado e fala. Deus vai fazer por você. Você se humilhou. Você está sendo humilhado. Diga. Deus vai fazer. Você crescer. Tem alguém que está dizendo. Se sair da minha casa. Nunca mais vai se levantar. Fulano com carro. Nunca. Você sempre vai ser dependente. Da sogra do sogro. Mas assim diz o Senhor. Não. Eu tenho um lugar de honra. Para te colocar. Você vai se mudar. Você vai sair. As pessoas vão ver. Que eu sou. Na sua vida. Mas o que eu tenho que fazer. Espera. Espera. Espera meu irmão. Você entrou com voo. Ah não aguento mais. Aí Deus está dizendo. Humilha mais um pouquinho. Cada lágrima que você está chorando. Cada lágrima que você está derramando. Eu estou transformando em honra. Eu estou transformando. Tem alguém que está dizendo. Para de olhar pelo teu filho. Para de olhar pela tua filha. Está na cadeia. Está no prostíbulo. Está lá fazendo o que não presta. Aí Deus está dizendo. Continua se humilhando. Porque eu vou resgatar. Eu vou salvar. Eu vou libertar. Eu não mudo. Tem glória aí irmão. Diga no tempo da aprovação. Deus vai querer. A minha perseverança. Vai querer a minha perseverança. É muito fácil né irmão. Começar um projeto. Mas quando chega no meio. Parece que nós desistimos. É muito fácil você chegar com todo o gás. Mas você não consegue ir até o fim. Deus está dizendo. O projeto que está sendo gerado em você. Você não vai parar no meio. Você já percebeu. Que tudo que você começa. Você para. Tudo que você começa. Você não vai até o fim. Porque você fala. Não. Mas não é para mim. Aí Deus está dizendo. Experimenta perseverar. Para tu ver. Onde eu vou te colocar. A Bíblia vai estar dizendo. Sobre o paralítico. No tanque de Betézia. Trinta e oito anos sofrendo. E esperando a água do tanque. Ser movimentada. Aí você fala. Pastora. Mas ela não fazia esforço. Quem disse? A Bíblia diz. Que Jesus pergunta para ele. Que queres que eu te faça? Aí ele fala. Senhor. Toda vez que eu quero entrar. Alguém entra primeiro. Alguém vai na minha frente. Aí Deus está dizendo para alguém aqui hoje. Você está pensando. Ah, mas eu vejo fulano prosperar. Vejo ciclano prosperar. E parece que eu soltando um para trás. Aí Deus está dizendo. Não. Quem estiver lá atrás. Pode ter certeza que vai ser jogado lá para frente. Jesus chega na hora e no momento certo. Ele foi perseverante. Aí Deus estava dizendo para ele. Jesus estava dizendo para ele. O milagre que eu quero fazer na sua vida. A aprovação que eu quero fazer na sua vida. Não vai ser anjo. Não vai ser água. Não vai ser água. Que vai movimentar. E quem vai ser? Eu estou aqui. Pega a sua cama. Pega a sua cama. Pega a sua cama. E o que? E anda. Alguém estava dizendo. Quem foi que te curou? Quem foi que fez? Eu fui aprovado. Aquele que é. Aquele que era. Está dizendo. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta a tua mão para o céu. Para que eu estou quase terminando. Jesus está dizendo para alguém aqui. Não vai ser água. Não vai ser anjo. Que vai mandar a tua vida. Vai ser eu que vai chegar para aprovar. E vai dizer. Levanta. Levanta. E o que? E anda. Fecha teus olhos por alguns minutos. 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 Começa a receber agora Começa a dar o seu melhor glória O seu melhor aleluia Porque está chegando o tempo de você A ser aprovado Você vai dizer valeu a pena chorar Valeu a pena sofrer Valeu apenas a passar por tribulação Começa a glorificar a Deus Agora vai Agora vai Glorifica Glorifica a Deus Glorifica a Deus Glorifica a Deus Vai irmão, vou deixar você adorar Ela é manda calabra chura Eu quero terminar essa palavra aqui Ela é pra cande Ela é mandou cominaia Cando lominaia cai Deus está aprovando aqui alguém Eu estou sentindo aqui Eu estou sentindo que Deus está aprovando alguém aqui nessa noite Eu não sei quem é Eu não sei quem é Mas Deus vai pegar na tua mão e está dizendo Vamos meu filho Chegou a hora Você foi aprovado Você venceu o deserto Perseverou Se o melhor Se o melhor Acreditou que eu iria fazer Viva agora o meu milagre Diga no tempo da aprovação Vai, diga mais alto Vamos lá Pelo amor de Deus Diga no tempo da aprovação No tempo da prova No tempo da luta Da calabra chura A essência de adorador Nascerá em mim Jó Um homem íntegro Fiel Um homem a qual foi bom para o Senhor Chega um dia Chega um dia Que chegou o tempo da aprovação Na vida de Jó Jó Passou humilhação Perdeu os filhos Irmão É na hora da aprovação Se Deus vai saber Se você é um verdadeiro adorador Se não é Todo Quem gosta aqui de ganhar de Deus Quem gosta Quem gosta Quem gosta, irmão Mas ninguém gosta de perder Mas só que com Deus é assim Para ganhar com Deus Tem que perder Jó Ele perde Os seus filhos Até aí Já está assustador Mas a Bíblia vai estar dizendo Que agora Por ordem do Senhor Jó é atacado Com enfermidade Aonde os próprios amigos dele Diz que ele está em pecado Porque a gente tem o mal De ver uma pessoa Passando por prova Para o deserto Falou Pecou Quem foi que pecou? Assim como os discípulos de Jesus Falou Mestre Quem foi que pecou? Não, ninguém pecou É para que minha glória Possa ser manifestada Por que que Lázaro morreu? Lázaro não era seu amigo Não, é para minha glória Também ser manifestada Nem todo sinal De uma pessoa Que está na prova É sinal que pecou Aí tem gente que está falando Senhor Por que que eu estou no meio da prova? Eu não pequei Aí Deus está dizendo É porque eu quero revelar Minha glória De perto para você Jó Amaldiçoa esse Deus E o que? Morre Aí Jó vai estar dizendo Para a mulher dele Como assim? Você aceita o bem de Deus Com prazer Porém o mal Você não quer aceitar Irmãos Os dias maus Os dias ruins Vai chegar para todo mundo Chega para mim Chega para você Só que o mundo é diferente O mundo sofre Sem Deus Mas a gente sofrendo Com Deus do nosso lado Já sabendo Que Ele vai nos aprovar Jó vai estar dizendo Nu eu saí do ventre Da minha mãe E nu eu vou tornar E bendito seja O nome do Senhor Só isso Jó ele foi fiel na prova Jó ele foi fiel Quando foi humilhado Caluniado pelos amigos Porque os amigos Queriam que ele Conversasse Algo que não fez E o que que aconteceu Com Jó pastora? No final ele foi aprovado Aleluia Deus restituiu Tudo em dobro Para Jó Levanta tua mão Para o céu Para me dar A última revelação Levanta sua mão Para o alto No meio da prova Você está vendo Que você está perdendo Mas na verdade Você não está perdendo Deus vai devolver Tudo em dobro Na sua vida Se Abraão Se Abraão não tivesse sido provado Ele não seria aprovado E não seria pai de nação Se Ana não tivesse sendo humilhada Não teria uma exaltação para ela Se Davi não tivesse sido esquecido Ele não teria virado rei Se o paralítico de Bethesda Se o paralítico de Bethesda Não tivesse perseverado Ele não teria sido aprovado por Deus E sendo transformado em um grande testemunho Se José no meio da prova Caluniado Se o esquecido tivesse esquecido Tivesse esquecido da promessa Ele não teria virado governador do Egito Se Tzadraque, Mesaque e Abidnego Não tivesse resistido No meio da provação Ele não teria experimentado O Deus que aprova Se Paulo não tivesse sofrido Carregado a marca de Cristo Ele não viraria um dos maiores apóstolos Se Jesus, que é Jesus Passou pelo deserto, venceu a prova Passou pelo jardim dizendo Pai, retira de mim este cálice Se Jesus não tivesse resistido A aprovação Ele não teria virado o salvador do mundo Ele venceu a morte Ele venceu o mundo Assim é na tua vida Se prepare Porque Deus vai aprovar você Fica de pé, fica de pé, fica de pé Fica de pé comigo, vai Fica de pé comigo, vai Eleva a calabra a chúria Arabaca Levanta as suas duas mãos para o céu e diga Eu não vou desistir Eu não vou parar Está chegando o dia O dia e a hora De eu ser aprovado Começa a glorificar a Deus agora, vai Começa a glorificar Começa a adorar a Deus agora, vai Deus está te aprovando neste momento 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 Receba agora a labareda como de fogo Desce 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 agora sobre a tua vida Um novo avivamento Uma nova unção te pega agora Pega 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 Favo! 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 Favo!